A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sempre tive o primeiro beat como um impulso para o segundo beat, para tudo. Por exemplo, no terceiro suíte, se eu fizer... É sempre um impulso. E nunca este... Nunca! E depois este... Sempre... Sempre um desejo para o segundo beat. A CIDADE NO BRASIL 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 Como você pode chegar perto da perfeição? Esse é o desejo de todos os músicos. Eu sempre falo a todos uma pequena frase sobre uma garota que estava em 27th Street. Ela gostaria de chegar ao Carnegie Hall. E ela perguntou a senhora, como posso chegar ao Carnegie Hall? E a senhora disse, praticando, praticando, praticando. Isso é o que eu faço todos os dias. BROS SE DEGARIO protegida BROS SE DEGARIO BROS SE DEGARIO Amém. 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 Eu já tomei uma vez na universidade. Em 17 dias, toda uma obra que Bach escreveu para o microfone, tudo e tudo de coração. E a única vez que isso foi feito antes, foi por Cláudia Rao, antes da primeira guerra. E eu te digo, você não pode imaginar manter tudo em memória nos 18 anos consecutivos. Porque, de repente, a fuga começa a misturar em sua cabeça. Mas eu posso te dizer, eu não tinha nenhum tipo de memória. Então, eu não sei se eu era um bom pianista, mas eu posso dizer que eu tenho uma boa memória. Agora, eu vou te dizer, eu devo te dizer, eu não tenho nenhum tipo de memória. Amém. Amém. Amém.